Oi gente, hoje o Nutrição Legais vai falar sobre sal, um tema super atual e que deixa muitas dúvidas, né Fabi? Exatamente, e será que existe mesmo um sal que tem um valor nutricional agregado, que é mais rico em algum tipo de nutriente, Kahn? Será, gente? De novo Assistam nosso vídeo até o final e aí vocês vão entender direitinho, não Assistam nosso vídeo até o final Curtam nossa página no Facebook, sigam a gente no Instagram O endereço tá aqui embaixo, ó, divirtam-se Não existe isso, a gente não tá se... Tá, deixa, porque vai... a gente vai começar, né? Tá Atualmente a gente encontra nas prateleiras do supermercado diversos tipos de sal E aí vem aquela pergunta, esse sal é mais saudável? Será que existe uma indicação de um sal que faça melhor a saúde? Vocês sabem quanto que a gente pode consumir sal por dia? Levando em consideração só o sal, seriam esses cinco pacotinhos aqui O que equivale a uma colher de chá de sal Mas não é só dessa maneira que a gente consome sódio, sal Existem diversos alimentos que fazem parte da nossa rotina alimentar Que a gente consome diariamente e que também contém sódio na sua composição Por quê? Porque o sal, ele é utilizado como um conservante Como a quantidade de sal que a gente pode consumir por dia não é muito grande É muito fácil a gente ultrapassar a recomendação de ingestão diária de sódio E a gente sabe que a mídia vem amplamente divulgando que o sal rosa, por exemplo, ele tem características nutricionais Ou seja, ele faz bem pra nossa saúde Por exemplo, auxilia na nossa saúde vascular, melhora a função respiratória, reduz os sinais de envelhecimento Previne câmbres, etc O que a gente pode afirmar é que quando a gente compara o sal refinado, o sal normal que a gente encontra Que a gente sempre consumiu com o sal rosa em termos de minerais É que a diferença é muito pequena Pra atingir 100% das necessidades diárias A gente teria que ingerir cerca de 500 gramas de sal rosa Alguém ingere 500 gramas de sal rosa diariamente? Não Então, ninguém pode dizer que o sal rosa é fonte de nenhum nutriente A não ser o sódio Ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado Tchau, tchau Até a próxima Que é mais rico em algum tipo de nutriente, cara Será, gente? Não per... Ah! Fiii, Deus! Me bate! Não tem problema Deixa... A gente corta e não perca E aí